Rafael, chegamos no nosso dia, um dia tão esperado, tão sonhado e eu agradeço a Deus a cada segundo por ter colocado você na minha vida, como já disse várias vezes, você é a prova mais linda do cuidado de Deus na minha vida e eu agradeço a Ele a cada segundo por isso e coloco sempre nosso relacionamento aos pés dEle, que nós possamos sempre visar os sonhos dEle, os planos dEle para nossas vidas e eu sei que o mais Ele fará, nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, tudo o que nós temos ainda para conquistar, para conquistarmos juntos, eu sei que Ele vai abençoar, eu sei que Ele vai estender as suas mãos, vai nos descobrir com o seu manto e eu sei que Ele fará parte também de tudo que nós vamos realizar, porque é para a obra dEle, é para a obra dEle, eu te amo muito, você é um presente lindo que eu recebi de Deus, o resultado de muitas orações, muitas lágrimas e quero dizer que eu te amo muito, hoje sim, beijo. Amém. 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 Amém.